Em 10 de agosto, o Clube 15 de agosto, localizado na cidade de Socorro, recebeu as competições de basquete pelas oitavas de final da etapa 2, fase interregional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Confiram nas imagens. As competições do GESP receberam delegações vindas de 71 municípios do Estado e 100 unidades escolares entre escolas públicas e privadas. Legenda Adriana Zanotto